Música Vocês estão no baile mais contagiante do Pará Baile mais contagiante do Pará Baile, 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 baile do Patrese Baile do Patrese Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Bora começar! E a primeira! Eu não sei por onde começar Começa aqui, pá! O meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você Que atinjo o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo no momento por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu não sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Viva Macedo Vem na banda! Vem na moral! Vem comigo! Um e dois Agora, 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 agora! Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Palácio dos mares, Alisson! Eu não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui E aí? O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico aos teus pés E aí, Fabinho, dois, mais! Amor de fé E a donaquela, também! Te imploro, não me deixe só Vem no seu! Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder, vou morrer de caixão Desfaz as maras Bora, Lucão! A gente vai matar a ressaca lá na tua piscina E vai bailando, vai dançando Vai bailando, vai dançando No baile do Patrese, vai! Quem toca? Quem toca? DJ Patrese! Fala, minha filha! Fala pra mim! E o quê? Tudo que você presente eu sou E o quê? Qualquer caixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Patrese! Baile do Patrese! Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Que segura, pai! Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Bora, Mauro! Bora, Rafa! Esse pedimento abre A volta do Mauro Manimar! É uma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada E é pra dançar! Pra curtir! O quê? Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Mais uma! Chega aqui, ó! O Baile! Trocou! Não vai chorar, Murilo! Não vai chorar, Murilo! Crocodilo! Eu sou maluco Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Sou A volta do animal! Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz DJ Patrese Não mereço o que você faz Não mereço sofrer Mais um! O Novo Surreal Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você pra mim outra vez O coração e pedir O abraço também o parceiro Leôncio Ele, a primeira-dama A Joyce Tá fechado com o Gustavo Ganso de Gato da Né? O Rio de Janeiro Eu sei que você sai A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora Os rebeldes do Curucu Estou aqui, ó! Na direita vem te embora, amor! Sempre está lá e vê ele voltar E aí, Brasil? Alex, bota o da tela aí! Mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algum azul É a sequência pra gente gravar esse CD hoje Aqui no Palácio Daqui a pouquinho tem um show Tem muito bagulho doido Enquanto isso, vai, vai, vai! E amanheceu e o sol já valhou E a Sona Mania, a Sona Sapegaria, a Palácio dos Bares E a gente trabalha também, sempre em nome De Alex Motos Na tela do nosso animal aí, ó! Patrocinador de Oficiências! Fala, meu amor! 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 Volte, por favor! Você me deu a vida! E aí? Eu quero estar contigo, minha querida! Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Olha o drogue! As vezes eu fiquei chorando É o drogue do barril! Felipe Lopes tá de olho e tiro Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Bora dançar, papai! Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração E vem comigo, bora! Eu te amei, como ninguém mais te amou Tá bonito, bora! Eu sofri, como ninguém mais sofreu E eu, e eu, e eu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei, como ninguém mais te amou Eu sofri, como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Dá-lhe, crocodilo! O novo surreal Crocodilo O animal Sei que quando eu me for O Jefferson do Par E a sua primeira dã Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Pra se ligar! Vem comigo, bora! Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo E o calor do teu corpo e a noite de desejo E a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Asas, livres Somos apaixonados Você diz que não faz amor Quem gosta é a laje Laje envenenada, tá aí O sapinho dos humildes também Já por aqui, ele é a primeira E aí sapinho E esse cedezão aqui vai rolar Lá na barbearia bebendo corte O homem está na área É muito show, é muito isca aí Sonhos que sonhei Tudo na conta do Jameson, isso mesmo Não mais volta Você foi meu grande amor Tá na tela aí Tá na tela aí bebê Sempre só vou Você tem moral Eu venho Te entreguei meu porco Bora Vini O homem que faz o arroz no bebê Não importa quem errou Já chorei de... É o sócio do bebê Ter você Dei adeus Dei adeus Dei adeus Dei adeus Essa paixão Puxa mais uma aqui, Patrese Puxa mais uma Já já tem um show Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E o que? E nada acabou Começando outra vez E hoje é aniversário Do japonês, rapaz Se expõe na vida E aí, japonês Para os corações dividir Para a pica Para todo casado Olha o neném E se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido São os melhores Pra você dançar Curtir E amar Palácio! Só no comecinho Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar Bonito! Por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na Desgraçado Me abandona Parava de ligar E aí, Leonardo Aguiveira Já que presente com a gente E considera A melhor sensação Que eu já senti Te liga Foi ver que nem doer Crocodilo Eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Patrese Eu tô feliz Porque acabou Nós dois Patrese Aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Por mim Depois Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade Quem não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti A nossa gerente Aí do Palmeiras Que o barra E nem doer Até já Eu esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Nome depois A melhor sensação Que eu Hoje eu pensei Em você Te liga Bora Patrícia Bora homem do baile Segura O baile E nessa Ainda estaríamos aqui Diz Um Tio Eu ia te pedir Pra ficar aqui Eu voltaria E a tudo Que nós dois Já vivemos Não funcionou Não funcionou Porque foi eu Que não quis E hoje Domingão Após o repá Tem ponte Hoje tem ponte E o bicho vai pegar Viu E o que é melhor Pra galera Pera aí ó Olha de tonas As bebidas Liberada hoje Domingão Lá no ponte Após o repá Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Por que você não veste Sua roupa e sarra Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Quando pensei Que estava apaixonado Você sempre vira Pro outro lado E eu E olha só Patrícia E deixa um abraço aí ó Ao nosso grande amigo Ao nosso grande prefeito aí O nosso querido prefeito Piri Magalhães O cara que incentiva aí A cultura das aparelhagens No estado do Pará E ele já mandou confirmar O crocodilo No festival do camarão Lá em Moaná Viu O nosso prefeito Piri Magalhães Aqui ó gente Obrigado viu prefeito O cara que tem um carinho Muito grande Pela paralhagem Crocodilo Tá aqui ó gente Obrigado viu E prepara Festival do camarão E Moaná Esse ano Tem o nosso sonho Tem o nosso sonho real Meu irmão Você me percebeu Mas já passei Pode crer Pra cima E agora Pegue sua roupa E vai embora De vez E você Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Pegue sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda quer que eu te amo Ainda quer que eu te amo Devagar Garota louca És tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você é tão Com medo De doutor Rafaela Medeiros Patrocinador oficial Aqui do Monsigno E da Matela É tanta pressa É melhor aproveitar Antes que você pegar Você vê muito o que fazer Tem poucas horas Tirem de acabar Pra detonar É do jeito Você não sabe E quando está certa Você tem que entender Que amores me E a camarada falou Fica porque lá fora Agora vai chover Quando perceberá Que o seu tempo vai Atenção, caçou gordo Dá um cheio aqui No camarote lá do isqueiro Camarote número um Camarote número um O que você vai ser Quando você crescer Camarote número dezenove É tão ruim a vida Que você leva Mas presta atenção No que eu vou te falar Você está tão adiantado E com esse erro Você vai pagar Porque você não veste Sua roupa e sal Só mais uma vez Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Baile do Patrese Quando pensei Que estava apaixonado É o baile do Patrese Você sempre vira Pro outro lado E o que? Enquanto você dorme Penso em nós dois Preciso conversar E você diz Depois Celo Gênergê Quando pensou Que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal E agora? E agora? Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou Meu sonho em pesadelos Você foi insensível No amor A minha paciência esgotou Você lhe percebeu Mas já faz tempo Que acabou Paca 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 Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Do Pãozinho Vem com sua roupa E vai embora Tá na área o homem Meu irmão Te ver Do Pãozinho Já por aqui com a gente Bora garota Você não sabe Não sabe Não sabe Amar E o Diogo do Charco Ainda que É o futuro vereador Em Belém do Pará Ainda que É que eu te amei Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Vamos lá Vamos lá Vamos lá No seu beijo molhado Bora, Galo Vai beber, adivéssaro E aí, Babu Minha Embala nos seus braços Faça-me sonhar E aí, Patrícia Tá chegando o aniversário Da Raíssa Bronze, viu Pode me E mais uma vez Quem vai fazer a festa É o nosso animal De carinho pra cessar Meu crocodilo Fala em meus ouvidos Me causa Retiriga Alisa meus cabelos Tira o meu medo Me conta a sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama O sol Ou em noite E lua Pega o bagulho Tato Bola que já já o chão Ao cor do sol Eu vou te dizer Pede o Max Que o nosso Não pode morrer E aonde é? Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu quis pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Tá diferente Hoje Pó Fala Cheguinho Cheguinho Sampis Amém E se você Se você quiser Do jeito que sou Não queira me mudar Te rasga nenê Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim E vem no batidão Acelerando, acelerando E vem no batidão Acelerando, acelerando O bag do Patrese Bora Crocodilo Detona mais uma Um, dois, três E aí Desde quando vi você chegar E aí meu parceiro O ala fica Já que presente com a gente Bora garoto E abraçando forte A nossa blog A Thay André É aqui com a gente Obrigado, viu Deixa ela vir aqui Em cima do animal Bater aquela foto Brincadeira vai Patrícia Manobite Bora Thay Só um pouquinho De você É o que eu te peço E o Fabiano Da Sancramena E a sua primeira dança De pedinho É tudo aquilo Que eu sempre imaginei Bora, Binho Dois Cás CD vai pra ti aí Esquece O que vou fazer Sem ter você comigo Toca Patrese Toca Patrese Na batida Na batida Na batida Na batida É diferente Lá vai Patrese A Bicha Maior Você pensou que fica Bico dos Cachaba E Bico tá com saudade de ti Hoje a gente vai tomar um Se não Acha que é normal Um areia E se não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Olha o Bico Eu gosto do Bico E aí Sininho Lá de envenenada Como é que é? Olha o Robert RB Godistória Já para aqui Babinho Ferrari Também tá na área Os rebeldes Do Croco O sapinho Dos humildes Só aponta Não sabe o nome Bora lá DJ Nenê Nenê DJ André The Best Porra Bebê Esse cenezão Que tu tem que botar Na outra O que você não consegue ver É que eu só ouvi dizer Vai, vai Chegou a vez De te ver chorar Só assim você vai entender Agora é tarde Pra desculpar Só vou te ensinar Porque Tá ali Crocodilo Crocodilo Salse e fogo Por que? Por que? Por que? E o que? Por que brigamos Sei que foi tudo engano Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai Crocodilo O novo surreal Gumido E ai, 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 ai Gustavo Um parceiro Gustavo Dos Gatos Net O cara que vai dar o ingresso com o Marlo Beach quarta-feira no Repa, meu irmão. Escuta, meu amor. Deu do burro, mas dá do Marlo Beach. De uma vez, você tem que decidir se esse caso é pra valer. E o quê? Se alguma vez te fiz sofrer. E aí? Foi loucura. Olha a loucura. Foi amor na contramão. A sua estupidez. E aí, caro fina? Não te deixou. Vai lá, bula, que doido. E você nasceu. E é palácio, é desse jeito, bairro. Preciso de você. Porque ninguém. Celo, Jana G. Conseguir. Vem comigo. Separar. Tá na hora de cantar, então bora. Porque eu não vou deixar. E o quê? E na batida, na batida, na batida. E bota no batidão. E bota no batidão. Três, dois, um. Lá vai. Eu te juro não deu. Pra começar. Sinto muito, não deu. Te entrei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. E o quê? Você me feriu. Não acabou, não. Tem mais uma pra vocês aqui. Não, não. DJ Patrese. E a palácio é gruco, meu irmão. Tá diferente hoje, ó. Todo dia eu me lembro de você. De todos os nossos momentos de prazer. Eu era pedindo pra me conviver. Pai Dego. Desde quando me chamou o parado. O Will Gonçalves. Amor. Mais sim. O Homem da Nivão. É a volta também do Tiaguinho do escarota do reggae. E a Jami de novo. Vai, Tiaguinho. Vai, Tiaguinho. Lá vai. Tudo certo e tão gostoso. Tão, 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 tão. E a empresária Carla Adrino Parque tá aqui. O que? Se olha no espelho. Bora Mauro, bora Rafa. Gosta mesmo de... O meu casal tá de voz. Vai me dizer... Que era pra sempre. Isso é amor. Uma doce mentira. E aí, baby? E aí, baby? E aí, baby? Mas quando está só? Morde de amor. Rolando na cama. E aí, Brasil? Chama o meu nome. Eu não quero todo o que é. E aí, Brasil? E aí, nome de Ricardo e Vitores? É o Homem do Gás do Baile do Crocodilo. E do Baile do Patrão. É Ricardo e Vitores. Já na tela. Eu não quero todo o seu jeito. Ricardo e Vitores. É o Homem quebrado e orgulho inteiro. Pra cantar. Amar assim. E jamais dizer adeus. Já não quer mais. A grande surpresa. Viver assim. Lá vai. E assim morrer de amor. Toma mais um. 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 DJ Patreze. Só musicão. Só musicão. Fala pra mim assim ó. Não. Me ligue mais. E deixa um abraço. A nossa amiga. Carol Santos aqui com a gente. Obrigado viu Carol. Vai passar. Hoje tem ponto de chão. O amor por você acabar. E a Top Sorte. É a rifa mais famosa do mundo. Fechado também aqui com o baile do Patreze. Patrocinador oficial. Top Sorte. Top Sorte. O que passou. Já tá na tela. Que pena amor que tudo acabou. E o que. Mas fico aqui pensando em nós dois. Só um vento. Que eu nunca esqueço. Ao som. Do movie song. Do DJ Juninho. Consagrado. E hoje é aniversário da Evelyn. A esposa do Tito Boller. Parabéns Evelyn. Felicidade mulher. Eu amo você. E o japonês tá no berço. Hoje é japonês. Família pressão também na área. Bora Gago. Não me ligue mais. Vai. Eu adoro quando toca em mim. Oh, minha forma que me faz sorrir. Oh, seu beijo é doce e me faz pirar por ti. Brasilinha. Eu fiz tudo por você e te perdi. Oh, oh, não. Quando acordei e você não estava. E agora? Bateu a saudade, a vontade de gritar. O Bruninho da discórdia. Eu quero sonhar de novo. Ele é a primeira dama. Dessa vez você não vai. A Fabi Silva tá comigo. O nosso amor. Tá lindo, vai. É tão lindo, é tão bom, meu amor. Fala, chefinho. O chefinho do pá também é a sua primeira dama. A Jéssica. Obrigado, viu. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar. Vem comigo, segura em minha mão. Dá-lhe uma acelerada. Dá-lhe uma acelerada. Bora. Pra cima agora. Bora. Bora. Bora, Richard. É palácio no doze. Tava no flux, avistando a vinhada o grau. Sabe o que ela quer. E a parada é ansia, a galera vai dançando e o patrão se detonando e o malobit arrepiando. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. O bora dançando que o bagulho é doido, meu irmão. Bora, DJ. Ai, 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 DJ. Ai, ai, DJ. Isso não é legal. Ai, ai, DJ. Isso não é legal. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma caqueado. Toma caqueado, vai. Toma, 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 toma. Vai, vai. Me faz o caqueado em fumo baseado. Me faz o caqueado em fumo baseado. Fala, gente. I wanna love you and treat you right. E vai fazendo cacinhado, cacinhado, cacinhado E vai fazendo cacinhado Vai pra cima É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros de águia são foda Joga pra cima, que é do Joga tudo Joga Então joga, então joga o popô na pira Joga, então joga Chama essa bandida Chama essa bandida Chama essa bandida Chama que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem Pode vir que o palácio tá bom Joga lá pra cima, mas o que é que tá? Para, 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 para Para, 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 para Agora! Vamos lá, J Joga! O bagulho engoidou E vem comigo no balde do Patrese Vem dançando, vem dançando Fazendo cacinhado Pra lá, pra cá, bora Vai girando Falando a mente Vai jogando Hoje o bebê do corte tá tomando uma, meu irmão E aí, gordo, barra do Amar Tá comigo também Bora, vem! Vem dançando, vem dançando É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder, tu fica doida Imagina então Então, você dentro do meu carro O Leôncio é a primeira dama também No banco do meu carro A Joyce, diretamente lá de Macarena Que a gente, obrigado, viu? Mandou O animal toca tudo do Pará Vem com o dourado Já já dá Liga na batida Olha deitado, o crocodilo vai pegar Vai! Palácio tá do Joga pra cima E toma no batidão, no batidão, no batidão Pra cima, baby E tem mais Novinha, eu sou safadinho Jogo na parede E vou devagar E aí? Aí, novinha Eu sou safadinho E jogo na parede E te boto com carinho Se não acreditar, eu vou te falar É só você te... E aí selo, genogê! Se eu encontrar, não vou parar não Segurar no vinho, é só botar minha compreensão We took it on the clock, but only did not say A Mons não inventou palavras Pra expressar esse momento Onde os aplaudem o nosso amor Nossa felicidade, nossa alegria Até Deus sorriu pra nós Louvês formaram nossa imagem Do céu, do céu Coração explode pela boca E a nossa voz fica roca De tanto gritar de amor De tanto gritar de amor Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Que nos faz feliz Mais um Mais um Tá na hora da presença E em nome de R. Abutique É a Duke Golden O patínio mais famoso do Brasil Fechado sempre com o bala do Batreza Cibernet Telecom A melhor internet do estado do Pará Do meu amigo Anu Sofrey Cibernet Telecom Stephanie Luke Stephanie Luke Tudo em Moda Feminina Que comanda a terra firme É Stephanie Luke Top Surge A rifa mais famosa do mundo Ricardo Chituri Homem do gajo do baile O homem do baile mais famoso do Pará Está na área Baile do Brasil É o nome É da emoção Atenção A partir de agora O verdadeiro baile vai começar Aperte o cinto E se prepare Para uma viagem E o comandante É o DJ Patrese 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 É sem tese Vai pra cima Meu DJ O rock doido Não Não pode parar Toma no batidão Toma no batidão Bora começar 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 Lá vai Toma Explode Pra cima E o que Vai Bora começando Então vem Bem viadinho Ensina essa dancinha Bem viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado Da pantera O caqueado Bora Chama essa pantera Pode rosa Faz o caqueado Da pantera Pode rosa É muito clave Meu irmão Vai E eu vou no rei Vocês vão no roo Ei Ei Chama Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Três Dois Um Pipoca Que o caqueado A O caqueado 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 Boa Super Carrepe no palácio No caqueador Joga pra cima Joga pra cima Pra cima, pra cima, vai Hoje o bicho pega Tocina Do Pai Sandu Dá o grito Quem acredita que o Pai Sandu Vai ganhar hoje, dá o grito Tocina do Pai Sandu Dá uma vaia na galera do Remo Tocina do Remo Dá uma vaia na galera do Pai Sandu E quem acredita na vitória Do Remo, dá o grito Bora começar a guiar Pra cima E hoje tem point de choro Hoje tem repa Após o repa tem point E o que é melhor pra galera Viu? Olha de qualquer bebida liberada No point show Aparelhagem completa Hoje tem point Cadê o grito das virgem O grito das gostosas É agora Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai fogo E eu vou no rei Você vai no rão Ei 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 A gente nem é tem E aí Caqueado Viu? Agora vem Vai fogo Conga, 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 Conga Aria do dobro Tá doidão o Bulatão Tá doidão o Bulatão Vai no cateado, caqueado, caqueado É cateado pra porra Dente já tá tocando E o Rock tá desviado E o Rock tá desviado Vai muleque doido, mostra como é que faz Vai muleque doido, mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é 3, 2, 1, lá vai Pra cima Esse foguete tá doido Então canta Vou contar a minha história de amor Conta pra mim, vai Foi tão doido como um rolo E aí meus cachavos, gente Fabito Esmala, Ana Keren O Bico também, a Raíssa Raíssa Brosi, bora mulher E o Nene O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não perdendo O teu lugar Porra tá é doido E ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo tempo Bora cantar agora Vem Olha o sapo Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Toma! Faz o caqueado, o caqueado do sapinho Faz o caqueado, o caqueado do sapinho É muito caqueado no gingado, caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E vem dançando, vem, vem Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na rua E aí, Maguíra! E o prefeito Miri também! A galera de Moaná tá em peso! E aí, meu prefeito! Pra cima da camada, vai embora! Alô, Meldi! E aí, quem vem, quem moça, safadinha, quem vem, quem moça, safadinha, quem vem, quem moça, safadinha, quem vai, quem moça, safadinha... Vai, 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 vai! E aí, Gustavo dos Gatos da NET! Alô, Meldi! Vai! Eu queria ser... Ela vindo a cavalgada, toda tatuada, puta raro Olha a mexicana! Que bebe, puta raro! A mexicana, toma, 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 toma! Vai! Vai, 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 vai! DJ Josué E agora vem, vem Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Os pitibu tão solto, os porapitibu Os porapitibu, os pitibu tão solto Ai caralho, o Patrese chegou Bora pitibu, solta esse latido Se brigar, os pitibu vão pegar Se brigar, os pitibu vão pegar Os pitibu já tão mil graus, tem colheridão do sol Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Tá divertido, divertido, divertido É do jeito Como tu tá? Estou dividido Uma mãe de domingo Tocou no celular Acho melhor Só vi uma mensagem que dizia sim Apesar dos nossos planos De tudo o que vivemos De tudo o que vivemos De tudo o que vivemos São amores que vêm São amores que vêm São amores que vêm Quem mata o mais louco